Bem gente, voltando aqui com mais questões de matemática básica, a soma de três números inteiros consecutivos é 450. Quais são esses números? São números consecutivos, então a gente tem números consecutivos, por exemplo, 1, 2, 3 e 4, onde você vai ter um incremento que vai ser somado ao número anterior para dar o número posterior. Como a gente não sabe quais são esses números, a gente vai chamar de x. O primeiro número é x, o segundo número é x mais 1, o terceiro é x mais 2 e o quarto é x mais 3. A soma desses quatro número é 450. Então vou ter x mais x mais 1, mais x mais 2, mais x mais 3, isso é igual a 450. x mais x mais x mais x dá 4x. 1 mais 2 mais 3 dá 6. Essa soma é 450. Você vai ter que passar o 6 para o segundo membro. Vou ter 450 menos 6, 4x igual a 444, x é igual a 444 sobre 4, x é igual a 111. Esse é o primeiro número da sequência, então o primeiro número é 111, o segundo número é 112, o terceiro é 113 e o 4 é 114. A soma desses quatro números vai ter que dar 450. No próximo exercício, na próxima questão, a idade de Pedro é o quíntuplo é o quíntuplo da idade de seu filho Marcelo. A idade de Pedro, a gente não sabe qual é, vai chamar de x. E a idade de Marcelo, a gente também não sabe, vai chamar de y, porque são idades diferentes. Vou botar aqui para a tela. Pronto. Daqui a 6 anos, a idade de Pedro será o triplo da idade de Marcelo. Qual a idade de Pedro e Marcelo? Então, primeiro, a gente tem um sistema, né? Um sistema onde eu tenho a primeira informação, que a idade de Pedro, x, é 5 vezes a idade de Marcelo, ou seja, x é igual a 5y. E a segunda informação fala que daqui a 6 anos, ou seja, a idade atual mais 6 dos dois, né? Do outro lado vai ser y mais 6. A idade de Pedro vai ser o triplo, ou seja, vai multiplicar esse valor por 3. Então, eu tenho aqui um sisteminha onde eu tenho que isolar uma variável, que aqui já está isolado, x, né? x é igual a 5y. E vou ter que substituir na outra equação o valor de x por 5y. Basicamente, é isso que você vai fazer. Então, substituindo o x por 5y na equação de baixo, eu vou ter 5y mais 6, igual a 3y mais 18. Continuando aqui, vou passar o 3y para o primeiro membro e o 6 para o segundo membro. 5y menos 3y igual a 18 menos 6. Aqui vai dar 2y igual a 18 menos 6, dá 12. Aqui a gente encontra que a idade de Marcelo vai ser 12 sobre 2, 6 anos. Essa é a idade de Marcelo. Já a idade de Pedro vai ser x igual a 5 vezes 6, né? É uma das formas de você descobrir 30 anos. Então, Pedro tem 30 anos e Marcelo tem 6 anos. Bem, essa foi a dica de hoje de matemática básica. A gente volta numa próxima com mais questões. Até logo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto